Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, o calor continua. Gente, não há banho que vence. Eu tomei um banho a hora que eu finalizei o vídeo. Era três da madrugada, eu estava tomando banho, lavando o cabelo. Hoje, já são duas e pouco da tarde, não, três e pouquinho, porque já começou que as pessoas devem alimentar agora. Já tomei uns quatro banhos, na verdade não é banho, a gente joga água no corpo, gelada, não tá no quente. Ainda o Samuel hoje, ele foi tomar banho para a escola, ele ligou no morno, eu falei, não, 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 não. Aí ele pôs no gelado que eu falei, até eu que sou eu tomei, ó, tá lá no gelado. Depois eu mostro. Gente, não tô vestindo roupa mais não, gente, é assim, tô vestindo, tô com sutiã, shorts, tudo. Mas não dá, o calor não é só aqui, como eu falei, acho que é o Brasil todo aí que tá sofrendo com isso. Gente, o Javi tá cheio de pipoquinha de suor, tá todo em corpo vermelho. A mãe tem falado que ia descer até hoje, com ele não desceu, mas tá muito quente, assim, eu tô conseguindo mal limar fazer as coisas, por quê? Tá fazendo, sabe, derrachar o coco? Aí a nuvem tampa ele um pouquinho, aí eu vou correndo e faço as coisas, aqui do ventilador, pra ver se ventilava também mais e lavar a tampa, né? Depois, na hora de lavar ele e vou mostrar aqui pra vocês como é que tá o meu quarto. Continua assim ainda, o Fernando apareceu aqui, era três e pouco do meu, quatro e pouco, acho que foi. Ele acabou dormindo aqui, aí hoje eu já arrumei o ninho do Javi, que estava lá na sala, coloquei aqui, trouxe o edredom pra cá, recolhi ele, as almofadas, como eu falei, não iria ficar, gente, parece que quanto mais que você tem na cama, tudo mais esquenta. Olha a cor do desventilador, deixa eu desligar pra vocês verem, olha, tá um ó, olha isso, que nojo, mas eu vou fazer o que? Eu tenho que usar agora, acho que vou tirar esse aqui só no momento, pra eu estar usando ainda, vou deixar assim ainda. A janela ainda tá fechada, mas eu tô pensando em abrir, porque tá um ventinho lá fora, como eu falei. Ah, eu joguei uma sobra do Matheus lá, o banheiro ainda tá do mesmo jeito, o Samuel tomou banho, olha pra onde vem agora os tapetes, gente, assim vai, é essa loucura aqui, né? O Samuel tomou banho, depois eu tomei já também e passei o Mobi, que já está aqui, porque a Maitê perguntou se ela tinha derrubado dinheiro aqui em casa e eu revirei a casa inteirinha. Olha, eu tirei pó ontem, eu acabei não gravando, mas já tá enchendo de poeira. É, eu não vi aqui não, eu revirei aqui todinha a sala, acabei até arrumando, no caso ela, deixa eu acender a luz, porque tá meio escuro. E eu não tirei isso, gente, ó, cheio de buraquinho de novo, ó. É, acabei arrumando, ó, todinha a sala, eu tenho que trazer o saco de roupa do Fernando, que tá ali fora, e o carrinho do Javi, também, e colocar aqui de novo, só que agora eu vou passar um óbvio, ó, troquei, gente, coloquei pra cá, recolhi do varal agora, não faz muito tempo, tá um calor doó, mas eu tive que recolher e colocar mais uns lençol no varal de cá, porque o outro ainda tá quebrado. É, joguei, borrifei, né, água com álcool e maciante, enfim, tudo, até aqui no quarto do Matheus, eu vou já já dar uma ligação, aqui o quarto dele até que tá entrando um pouco de vento, porque esse quarto aqui é muito abafado, tanto no calor ele é muito abafado, no frio, ele só dá um... não fica muito frio, gente, o Matheus ainda nem dorme de coberta, é, fica refrescante, mas não tanto, aí o que acontece, vou passar um óbvio aqui também, pra ele, eu falei que ia trocar esse pano, acabei não trocando, gente, não dá pra procurar as coisas não, eu fico nervosa, com calor e acaba não fazendo nada. Vou passar de novo um óbvio no meu quarto, não tem tapete, queria, pô, queria, gente, adoro descer, tá, coloquei no um, eu adoro tomar banho e pisar no tapete, então vou passar pano lá, aqui tá desse jeito, sacola com guardanapo que tinha pão, vou dar uma limpadinha aqui, no fogão, aqui, gente, que eu tirei, acender aqui, eita, olha, a situação disso, olha, aqui não dá pra ver muito, é mais aqui mesmo, é, aí eu deixei o convert lá e peguei esse que ainda tem do Downy, eu ia usar pra passar na roupa, mas acabei desistindo, e eu vou tirar depois, tadinho, o gato, vou tirar só depois, o tapete daqui pra limpar, vou deixar o gato aí, tadinho, vou só limpar o meu quarto, o quarto do Matheus e a sala, passar o móbio, né, eu já comecei a mexer aqui na cozinha, eu não comecei a mexer ainda, então, vou ver se eu faço daí, depois eu mostro pra vocês que não fica tudo ok, vou aproveitar que não tem ninguém ainda aqui, o Samuel tá nesse fora, o Matheus ainda tá trabalhando, coitado, nesse calor, gente, quem trabalha no... um trabalho normal, assim, com esse calor já deve ser horrível, imagine, em cima de telhado, mesmo trabalhando como meu filho trabalha, como um pedreiro, um servente, nesse calor que Deus manda, tá marcando que pode ter chuva, sei lá, se é isolado do que quer, pode ter calor, eu tenho medo dessa chuva, assim, entre aspas, assim, né, deixa, ai, medo de chuva, não, gente, que essa chuva é que vem destruindo tudo, essa chuva que quando dá calor e vem, ela vem destruindo tudo, então dá medo, dá muito medo mesmo, né, e, é, eu tô esperando essa chuva, preciso terminar, eu vou encher de novo o tanquinho com amaciante, joguei aquela água, não, não tinha jeito, começou a cheirar ruim, é, eu vou colocar o descobertor que caiu antes no chão e o que eu não bati no amaciante, e vou deixar a água lá, porque aí o Matheus, ele chega com a roupa dele cheia de terra, de poeira, né, que é cima de telhado, aí bate ali pra tirar a poeira e a terra, tá, mas eu vou aqui já passar o móvel, aproveitar que eu já levantei, pra voltar a assistir os dez movimentos, depois no finalzinho tudinho, mas provavelmente eu vou terminar e mostrar tudinho só à noite, olha, que todo mundo estiver dormindo já, porque aí eu sei sim que eu terminei tudinho, principalmente a cozinha, a sala e tudo mais não, mas a cozinha sim, eu vou ter terminado, porque vai vir janta e a marmita que o Matheus leva no almoço, que ele leva já pouco, não tá conseguindo comer com esse calor, então eu sei que à noite sim eu vou ter terminado de fazer tudo, tá, meu quarto eu já mostrei, então eu não vou precisar mostrar, acho que de novo, provavelmente, tem uma nota aqui de mercado, eu já varri, hein, e acho que caiu agora, tem uma nota aqui de coisa, de mercado, dia vinte, não sei do que que é, ah tá, acho que foi do negócio que eu tirei, que deu seis reais, o comprovante lá pra tá pagando o boleto da formatura do Matheus, se não eu não vou pra audiência, nem o meu Ribeirão, é isso aí pessoal, então depois eu volto mostrando como é que ficou, provavelmente vai tá mais fresco, tá trinta e oito grau aqui, eu sei que deve ter cidade que tá muito mais do que isso, é, estado também, que deve tá muito mais do que trinta e oito, quarenta grau, o que for, porque se aqui a gente tem a sensação de quarenta grau, imagina outros lugares, gente, que tem mais do que isso, tá trinta e oito, trinta e oito, não lembro o que eu vi, mas tá nessa faixa otária aí, ontem bateu quarenta, aqui domingo, então não tinha gente, tava mole, mole, era três ventilador na cozinha, com a gente conversando lá, e ninguém conseguia nem respirar, saiu pra fora foi pior, mesmo quando já não tinha mais sol, todo mundo entrou de volta pra cozinha, que não tinha condições, então eu vou ficar pra aqui, já já eu volto então pra mostrar, já já não né, quando eu terminar tudo, eu volto pra mostrar como é que ficou, já limpi a casa, e manter, você quer não manter a ideia? Eu tinha visto ali, manter agora, gente, porque com esse calor aqui, não dá pra ficar limpando a casa também não, eu prefiro limpar a casa na época de frio, eu limpo ela todinha, tomo um banho, curvo a minha cama debaixo das cobertas e o voz de TV, agora com esse calor nem que tá, a gente consegue ficar direito mais, tá suando, ó, meu cabelo tá meio molhado, como olhei ele, eu já lavei meu cabelo, lavei mesmo, por condicionador de madrugada, acho que era quase três da manhã, aí eu deitei aqui, era quatro e pouco, comecei a dormir, o Fernando chegou, na verdade, eu tava com a janela aberta, quando o sol, fica noite, vem noite, eu abro a janela, aí diz o Fernando que tava fazia tempo ali na janela parada, eu lendo dormir, e aí ele entrou, aqui eu escutei ele, gente, lá fora eu não escutei, janela aberta, tudo, ventilador ligado, aí ele foi, fazia tempo, ele tava já ali na janela me olhando, aí na hora que ele chegou aqui, eu acordei, porque eu chicó, dei um pulo na cama e foi nele, aí eu tava tão exausta, mas assim, não tô dormindo como eu tava esses dias, o Carlos não tá deixando, não tá, gente, acho que todo mundo tava passando, aí eu penso assim, gente, nós, somos adultos, né, ou então uma criança mais ou menos, agora um bebê, como que deve sofrer, o Javi ontem, a gente tava misturando água gelada com morna, pra ele tomar banho, porque a morna tava saindo fervendo, e a água no gelado tava morna, então tinha que misturar um pouco, tadinho, teve uma hora que tava meio quente ainda a água, solavei a bundinha dele, tirei ele de lá, molhei um pouquinho a cabecinha dele, não tava a ferver não, não tava, não dava pra refrescar aquela água, aí dei rapidinho, eu sei que ontem eu dei banho no Javi umas cinco vezes, tirando, que eu abri a torneira da pia, a água tava morna saindo, hoje mesmo eu fui lavar a louça, tava fervendo a água, eu peguei e passei na cabeça, no rosto dele, no pescoço, tá cheio de bolinha, assim, tudinho, ele é um de segura assim, né, passei nas perninhas dele, só não finquei mesmo o moleque lá na torneira, que não tinha nada na pia também, tá, gente, porque ele tava de fralda descartável, porque até fralda descartável eu tô deixando ele sem aqui, eu põe ele naquele bebê conforto, não, ninho, eu coloquei um plástico, né, desde o trofador, então a gente põe lá ele sem fralda, gente, só pega uma fraldinha de pano e tampa e deixa ele ali, porque esse calor, gente, com plástico na bunda, não dá certo, não dá, eu deixo ele sem, tá dando todinha alergia nessa parte que fecha a fralda, por causa do calor, aí eu lotei ele de pomada do corpo inteirinho dele, até aqui assim, eu tive que lotar, tudinho assim, pra dar uma melhorada, aí começou a clarear, tava tudo vermelhão, daí eu falei, mas tem, não esquece, mas tem que toda hora passa a pomada nele, passa bem até diluir a pomada no rostinho, tudo dele, muito cuidado, né, com os olhos dele, ela tá bom, aí ela desceu aqui, pode ser que ela desça mais tarde, quando tiver fresquinho, né, ou não desça, né, não sei, mas aí pessoal, vou parar por aqui, eu já falei demais, cinco minutos, eu tô falando aqui ainda, mas depois eu vou vir mostrar também, que eu consegui, graças a Deus, eu tenho certeza, ai, meu Deus do céu, eu tenho fé que eu vou conseguir terminar a gente pra essa casa e manter, manter ela limpa, tirando a bagunça do Fernando, que ele falou que vai ter que continuar tirando, ele tá tirando, mas ele traz de novo mais, ele leva um saco pra E2, mas ele vai tirar as coisas dali, ele tá tirando a reciclagem, mas aqui, lá no fundo, eu já dei uma limpadinha, mas não adianta, dá um mentinho gostoso, como eu falei, ainda acaba caindo folha e que tá seca, então, faz aquele ó, né, mas sai pessoal, então depois eu volto mostrando só como é que ficou a casa, eu acho que vou ter que fazer pão, que já tá acabando um pouco, eu fiz, eu fiz só três, né, eu acho que vou ter que fazer pão, vou falar pro Matheus comprar presente de mussarela, a hora que ele descer do ônibus, do serviço, coitado, já tá moído, pra fazer pão com o presente de mussarela, ai, mas é isso aí pessoal, então depois eu volto, pessoal, passei aqui o mob já, rapidinho, porque o calor tá terrível, nossa, cara, ele voltou, olha ali, deixa o gato sair, ele voltou com esse caminhão, olha, ele fica buzinando, gente, ai, é, como eu falei, tá arrumadinho aqui, ai, não vou precisar fazer mais nada aqui na sala, já tô mostrando, porque depois que o Samuel e o Matheus chegar, bom, provavelmente o Matheus vai ficar aqui no quarto dele, gente, ele tá deitando no chão, ele põe o travesseiro aqui e deita aqui, por isso que eu passei o mob, passei um pouquinho de, de desinfetar, de amaciante também, ele liga o ventilador aqui assim, ó, e deita aqui no chão, ai, eu passei o mob aqui, passei dois só, já passei no meu quarto também, eu só molhei, gente, ali o, o tapete, tá aqui, eu não limpei, e já passei aqui também, o mob, fica até gostoso agora de andar nessa parte, né, nessa aqui, aqui ainda passei também, mas, do tapete pra lá não, só joguei essa água aqui, coloquei o mob agora ali, é, limpei, lavei só isso daqui, ó, lavei, vou ver o que eu faço pra lavar o meu, como o outro ventilador tá no quarto do Samuel, eu não vou tirar dele à noite pra colocar no meu, só pra lavar o meu, né, podia fazer isso agora, mas gente, eu tô com o suor escorrendo, a geladeira de vocês, estão aguentando segurar gelo? A minha tá no máximo, e não tá gelando nada, aí essa parte aqui de baixo, parece que a gente não colocou, não, não, nem tá, ó, não tá gelando, olha aí, tá no máximo, tava no médio, aí eu voltei aqui, ó, pro máximo, desde ontem, e parece que não tá, ia precisar dar uma empada nela, ai, meu Deus do céu, olha aí, tô empilhada, coloquei o feijão, arroz, isso daí, não tá dando conta, gente, minhas garrafas não gela, olha aí, não gela, ó, ó, tá descongelada, tá, pra vocês verem água, deixa eu pôr aí dentro, tá descongelada, a volta aqui é descongelada também, essa daqui, eu coloquei, já tem um certo tempo, essa daqui eu coloquei, não, essa aqui, essa que eu coloquei agora, essa daqui já tem um tempo que eu coloquei, tá querendo, ó, fazer gelo ainda, não tá dando conta, ó, o gelo que ficava aqui, tudinho que crescia, tudinho aqui, ó, nem isso tá fazendo mais, só ontem, ah, senhor, o leite de peida, maite, aí, ontem que eu tive que tirar só, mas até agora, ó, se fosse antes, já tava cheio aí, essa quantidade aqui, normalmente, fica no mínimo, de gelo, no máximo, não tá dando conta, ó, o bacon, o Matheus comprou a gente lá no, o Dando da Cada Um Açaí, ele comprou isso, e as misturas que tá aqui dentro, que eu falei pra vocês que ele ia comprar, neguizinha de frango, aqui eu não sei, que foi que ele comprou, eu sei que ele comprou carne de panela, fazer com mandioca, nós já fizemos, ah, comprou a presca labresa, comprou a mistura que precisava, pra semana, tá esse negócio aqui, que eu vou falar pro Fernando levar e comer, que ele que come, nós não, e a geladeira é isso aí, gente, não tá dando conta de gelar, eu não tô descongelando, eu ia descongelar ela, pra Matheus comprar a mistura, e lavar, só que por que eu não fiz isso, porque, gente, nesse calor não tem como ficar sem água gelada, como é que tá no rosto, ó, só de ter passado o pano, nesse lugar que eu falei, gente, não tem como desligar a geladeira, você vai morrer, a minha inguas, se eu desligar, já basta, não tá esfriando nada, imagina se desligar, como que eu faço de água gelada, não tem, não dá, eu ia desligar ela, há uns 3, 4 dias atrás, olha, minha mão, de água, não sei se ele dá pra servir de suor, olha, o suor imenso, ó, acho que não vai dar pra ver, mas tá molhada, tá enxecada, tô toda molhada, vou me molhar de novo já, pegar lá minha toalha, vou pôr ele de novo, eu só chego um pouquinho, malha massa no rosto, e um pouco curto com a roupa de novo, e venho pra cá, eu só não posso ficar abusando, porque tô com o ventilador ligado, que a gripe, pneumonia, no calor, é pior do que a do frio, certo, então, sem chance de se arriscar, né gente, já basta que eu tomei banho gelado, como falei, tô desde o ano tomando banho gelado, minha sinusita querendo atacar de novo, então não dá pra bobear, né, pra ninguém, eu acho que, ninguém pode estar fazendo isso, deve ter pior, gripe, no calor é pior do que tudo, bom pessoal, depois eu termino o restante, agora é só a cozinha mesmo, tá, pra mim terminar o fogão, só que vou esperar, vou só tirar mesmo, aquele arroz lá, que tá caído lá, fazer a janta depois, aí limpa ele de novo, aí amanhã de novo tá sujo, aí tem que limpar de novo, é assim, é uma rotina, tá da outra, tudo uma merda, por isso que eu gosto de, é, limpar, e tentar manter, porque, a cozinha todo dia é uma coisa, todo dia não tem jeito, cozinha em banheiro, é louça pra lavar na cozinha, comida pra fazer, tapoelos, as coisas louças pra guardar, banheiro, sempre tá enxugando, sempre tá passando pano na parede, eu gosto de secar a parede também, é sempre jogando alguma coisa no vaso sanitário, dando encegadinho, é a mesma coisa, quase todo dia ali também, vamos passar, depois eu termino, porque não tô aguentando, tô passando mal, vou passar, terminei de limpar aqui, todinho, graças a Deus, acabei passando móvel na casa, todinho de novo, porque, tá terrível, tá quase secando já, porque o móvel seca rapidinho, o ventilador, ela veio, tô sem ele aqui, não tô conseguindo nem ficar aqui no quarto, a TV tá ligada aqui até à toa então, passei lá na sala também, passei aqui, o gato tá aqui gente, o dia inteiro, vou molhar esse tapete aqui, pegar aqui um negócio de água, vou enxorrar mesmo, não vou pegar a garrafinha dessa vez não, eu pego a garrafinha, coloco o desinfetante, faço um furo nela, e vou jogando, e também pego um desinfetante, uma garrafinha vazia de desinfetante, tem que ser assim gente, por isso que eu põe a peixe no meu quarto, mesmo no calor, até que, acabei molhando tudinho, a pia não, eu falo, nossa tá limpinha, porque eu acabei de fazer, o arroz, e tô aqui, gente não dá pra comer, tô usando feijão, tá muito quente, molhei ali, como vocês podem ver, olha a cor do móvel gente, da terra que tá aqui dentro, muita terra, mas assim, consegui, vamos de novo, eu vou fazendo isso, tudo em volta do tapete, mas consegui limpar, graças a Deus, não desliguei a geladeira, tá muito quente pra desligar, ó, lavei, o ventilador, as peças todinhas aqui, ó, lavei, não ficou muito limpo não, eu preciso pegar a escovinha, que nem eu fiz isso ali, a escova de dente, mas eu não molhei muito, gente, por causa dali, pra não queimar, mas eu, ó aqui, ó, não tinha como encergar muito, porque eu queria jogar na mangueira mesmo, sabe, mas aí o Matheus falou que não era pra fazer isso, porque eu vou usar ainda ele hoje, né, se eu não fosse, ó, tá com água aqui, pra vocês verem, se eu não fosse usar ele hoje, ó, eu encerguei aqui, se eu não fosse usar ele hoje, beleza, né, a gente já tá escorrendo suor no meu rosto, eu preciso usar ele, tô esperando só dar uma secada, que se eu tenho tempinho que eu lavei, eu poder ligar ele de novo lá no meu quarto, ou aqui, que eu tô assistindo o vídeo, aqui sentada, amece na noite atacada, esperando ali terminar de fazer pra eu jantar, tentar jantar, né, ainda vou tomar outro banho, mas agora é banho de verdade, não é só jogar água no corpo não, já joguei água hoje o dia inteiro no corpo, precisa guardar esse chá aqui, comprei pro Javi, que a Maitê já levou pronto, só que é assim, esse aqui eu já abri, coloquei no potinho aqui, só isso aí mesmo, só isso aqui, graças a Deus, o arroz que tinha antigamente aí que eu falei pra vocês, eu escolhi tudinho e fiz ele, viu, eu não joguei fora, aquele que o Fran trouxe, eu fiz pros cachorros que tá ali, eu acho que é, ou eu já fiz ele, não lembro, mas porque gente, ele literalmente, ele tava estragado, molhou, sabe, tudo, eu acho, a pessoa que jogou fora, porque molhou, aí eu paro com um bichinho na minhas costas, jogou fora, porque molhou e tudo mais, tava todo pedaço assim, embolorado, aí eu peguei, arrumei um tanto, joguei lá pros cachorros e fiz, porque não tinha como, agora o outro que tinha bigatinho, eu escolhi, e agora eu abrigo o outro saco, ele tava com o bichinho preto, olha aí, tá com o bichinho preto, cadê? Ali, agora não sei se é por causa do calor, olha o que que é, o outro que tava aqui, também tava com o bichinho, mas eu escolhi, fiz do mesmo jeito, deixa assim, nossa gente, não é até ela não, sei lá o que que é, fica desfocando, acho que é a luz, não será, não sei o que não, gente, não muda nada, eu acho, agora eu sequei, eu molhei ela com a mão, olha pessoal, olha isso, não vence, tá se molhando, faz uma porrada de água pra pagar, já bati tudinho, aquele descobertor que eu falei, o damaciante, só bato com no varal, tô esperando escorrer a água, deles, vem aqui, ali no outro tanque, e o outro tá dentro do tanquinho, que eu vou soltar a água de novo, gente, vai vir uma porrada de água pra mim mesmo, vou soltar, deixar secar também o edredom, ai, esse musquitinho ficou dando a gente, vai colocar, mas agora tá até um ventinho gostoso, bem levinho, mas tá gostoso, parece que tem que tá querendo mudar, não sei, mas tá marcando temperatura alta pra amanhã ainda, aí eu preciso estender esses cobertor, pra secar, e só, gente, tem mais nada pra fazer, graças a Deus, as fronhas, que eu falei que nem ia tirar o travesseiro, eu te dei, pra ficar pra lavar, a semana que vem, hoje é segunda, então, a semana que vem eu lavo, tá pequeno, vou precisar agora, tem mais que eu levo no guarda-roupa, não tenho muita fronha, como eu tenho bastante travesseiro, eu também não tenho muita fronha, travesseiro eu tenho bastante, não tenho fronha, mas, é, nesse calor, gente, não tem como, pelo menos o que eu deito, eu tenho que trocar, nem que for daqui a três dias, eu tenho que trocar de novo, tem que soar muito nele, muito, aí, pelo menos pra um, eu tenho, pra tá trocando em três dias, aí na hora que eu lavar, vai sair um monte de fronha no varal, o Matheus, raramente, põe fronha no travesseiro dele, o Samuel, eu tenho que tirar a cana dele, e colocar um outro, e vou pra lavar também, mas só, pra semana que vem, que eu vou lavar, mais nada eu vou fazer, por enquanto, é, diz que tá vindo, como eu falei, a frente fria, eu vi aqui no celular também, e parece que chuva também, ah, troquei, ó, a capinha, molhei ela, tadinha, tá seca, aqui é, é um aeroponópolis, minha mãe, outro dia, trouxe um monte de galinho, eu tirei o chão dali com água, aí brotou, deu raiz, na verdade, eu coloquei ali, gente, eu não vou comer agora, o feijão como tá, é, eu temperei agora ele, eu vou esperar ele esfriar, eu não gosto de comida fria, mesmo que tá calor, gente, eu não como comida fria, eu acho que é que dá mais calor ainda, tem que tá morna, pelo menos, e o arroz já tem um tempinho que eu fiz, acho que uma hora, mais ou menos, aí eu vou, os gatos já tá chegando pra hora da jantinha deles, gente, da ração, e eu já acho que eu vou vir atrás também, só que é, é bem tarde, que eu dou um doceto não, e, é isso aí pessoal, não coloquei ele no botijão, agora coloquei, eu tirei pra lavar a capa, já tem mais de uma semana, não coloquei de volta, mas eu não sei se ele é homem, se é mulher, não vou pôr o vestido nele, quem sabe amanhã eu coloque o vestidinho nele, é isso aí pessoal, eu vou ficando então por aqui, olha, o suor já tá começando a descer de novo, eu tô sentindo, olha, o Fernando sim tá bom, ele acabou de vir aqui, que ele tá pegando a sucata, a gente ali na frente, e ele foi pescar, eita todo molhado, ele sim tá mais fresquinho que a gente, porque nesse calor, acho que é só mesmo na beira de rio, eu não gosto, eu fui da Pernilongo, eu não gosto de ir, eu já fui já, umas duas vezes só, não gosto de beira de rio, não gosto, primeiro que eu não tenho paciência, de esperar pegar o peixe, segundo, o Pernilongo me leva junto, e eu sou alérgica, você não tem aquele borrachudo, então eu fiquei, não, minha esposa é encharcada, eu vou lá tomar um banho, aliás, eu acho que agora, eu vou só jogar uma água no corpo de novo, é claro, vou acabar passando o sabonete, porque eu tô vendo que a gente entra no banheiro, a gente fala só uma aguinha, mentira, a gente passa sabonete no corpo todo, parece que é vício, né, logo logo não tem nem sabonete, só que o Matheus, eu comprei, o Matheus depois comprou, eu tinha comprado, acho que cinco, seis, ele comprou depois mais seis, o mês passado, ou esse mês, nem lembro já, acho que foi o mês passado, então pessoal, é isso aí, eu vou ficando por aqui, porque o calor tá terrível demais, olha isso, não tá, aí depois eu vou reclamar do frio, tá, então vocês aguentem, a hora que eu começava, eu falava, gente, não dá pra lavar a louça, minha irmã tá congelando, ai, ai que frio, eu não vou ali pra casa, é sempre assim, né, mas gente, esse calor insuportável aqui, faz muitos anos que eu não sinto, muitos anos, muitos anos mesmo, o Matheus chegou quebrado, quebrado, quebrado nesse sol, isso porque hoje a nuvem, tampava o sol, o seu mormaço continuava, e dava um ventinho bem leve, um pouquinho menos do que tá agora, mas o mormaço tava demais, gente, tava demais, bom pessoal, vou ficando por aqui, beijinho, beijinho, tchau, tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser.